Chegamos agora com o que é a notícia no Judiciário Paranaense. O Enfoco está começando. Nesse mês dedicado às mulheres, o Tribunal de Justiça levou um pouco de autoestima e transformação para uma parcela da sociedade que costuma ser esquecida, as mulheres em privação de liberdade. É o projeto Mulheres que Transformam que está levando para o CIS, o Centro de Integração Social, cursos profissionalizantes. Alongamento de cílios, hidratação facial, design de sobrancelhas. Um verdadeiro dia de beleza capaz de transformar o futuro dessas mulheres. O projeto Mulheres que Transformam nasceu de uma parceria do Tribunal de Justiça com profissionais que estão capacitadas e aptas para trazerem profissionalização e valorização para as mulheres do sistema carcerário. Essa é mais uma atitude de uma gestão que se preocupa com a qualidade de vida e com a valorização do ser humano. Existe a preocupação de que essas pessoas saiam daqui tão e transformadas, não só por fora, como por dentro. É uma oportunidade de transformação, de reconhecimento, de valorização e principalmente de capacitação para que retornem para o convívio social capacitadas e aptas para o desempenho pleno da cidadania. A iniciativa partiu das empresárias que atuam no mercado da beleza. São elas quem vão ministrar os cursos profissionalizantes que começam ainda em março. Uma ação muito bem recebida, como explica uma das mulheres privadas de liberdade. A gente sempre recebe de portas abertas, bem-vindas. A gente sempre está bem receptiva e pronta para aprender qualquer coisa. O que vier a gente está pronta para aprender. Tem super interesse em todas as atividades que vêm para a gente. Cursos, técnicas, tudo o que vier para a gente, como ensinamento. A gente está aqui para aprender um lado novo, para sair cada vez melhor. Essa transformação começa da gente, como mulheres, em poder usar o nosso dom para poder ajudar e também transformar elas e elas perceberem que existem pessoas que estão sim disponíveis a ajudar em forma de amor e de conhecimento. Nessa semana, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Laurindo de Souza Neto, visitou algumas comarcas do interior do estado. Reformas foram entregues para melhorar o atendimento à população. O Fórum de Andirá foi praticamente todo reformado. O presidente do Tribunal de Justiça participou da reinauguração. Obras também foram feitas em outras três comarcas visitadas pela comitiva do tribunal. Em Ribeirão do Pinhal, foi entregue a reforma do Fórum da Cidade e será construída uma nova unidade. Em Porecatu, o prédio foi todo revitalizado. E em Londrina, está sendo construído um novo Fórum Criminal, uma obra importante para a comarca. A construção conta também com mão de obra do DEPEN, investimentos que melhoram a estrutura tanto para a população quanto para quem trabalha nas unidades. É a valorização do primeiro grau, um compromisso da atual gestão. É necessário que tenhamos também uma estrutura material, um fórum bem, um espaço físico, adaptado para essa função. Por isso que eu correspondo à dignidade da justiça. Por isso que nós estamos nessa caminhada aqui, visitando fóruns, nos aproximando da sociedade, também trazendo, ouvindo quais são as necessidades, ouvindo quais são as demandas e, sobretudo, valorizando o trabalho que também vem sendo desenvolvido, de revitalização dos fóruns, de construção de obras, de terrenos, de novos fóruns. Nós temos tudo um trabalho que precisa ser tratado para que tenhamos aqui condições materiais, estruturas compatíveis com a dignidade do trabalho que se presta à sociedade. Vamos falar agora do compromisso nos gastos do dinheiro público. O TaxiGov está completando seis meses de funcionamento e já tem economia para o Tribunal de Justiça. Pois é, nesse período foi registrado uma economia de 97% de gastos do Judiciário com transporte. Em seis meses de operação, o TaxiGov foi utilizado em 436 corridas do Judiciário Paranaense. O serviço é semelhante aos aplicativos de deslocamento e está disponível em 50 comarcas do estado. Foram mais de 14 mil quilômetros rodados, com um custo aproximado de 46 mil reais. A gente tinha todo o custo de manutenção do motorista, de combustível, de manutenção do veículo. E hoje isso tudo foi suprimido pela contratação e pagamento apenas do valor da corrida. Além de atender ao pessoal do TJPR no cumprimento de atribuições funcionais, a plataforma facilitou o transporte de juradas e jurados após as sessões do júri. Antes, era necessário combinar caronas ou o oficial de justiça realizava a corrida. Hoje facilitou muito. São julgamentos que terminam tarde da noite, meia-noite, uma hora da manhã. Hoje todos os jurados têm essa tranquilidade de poder ir para casa, chegar em casa em segurança. Mais informações de como utilizar a plataforma você encontra no tjpr.jus.br Vamos falar de arte agora. O TJ Cultura é um projeto que visa divulgação e promoção das artes. E hoje a gente abre um espaço para falar de uma exposição que está acontecendo em Curitiba. Pois é, uma exposição que deixou a Itália, rodou o mundo e traz ao Estado parte das obras e da genialidade de Leonardo da Vinci. A mostra é dividida em quatro núcleos que mostram as diversas atuações do artista. Engenharia, arquitetura, pintura e anatomia. Em cada uma delas, uma experiência diferente. A exposição, ela apresenta um núcleo muito importante onde as réplicas das invenções dele, alguns textos dele reproduzidos em grande escala, porque são os cadernos do Leonardo, além das pinturas que sobreviveram e que nos permitem conhecer tanto o artista quanto o cientista, vamos dizer assim. E a exposição, ela traz também algumas reproduções de obras de arte, não na proporção real delas, mas que permite ao espectador poder observar as obras além da tela do seu celular, que é o que muitas vezes acontece. Além disso, ela traz um núcleo imersivo com vídeos onde o espectador amplia o seu conhecimento do artista vendo a obra em 180 graus, vamos dizer assim. Então, é uma exposição imersiva, é uma exposição de réplicas, mas é uma exposição muito educativa. O museu fica aberto de terça a domingo até às seis da tarde. A entrada custa R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. E antes de encerrar essa edição, a gente traz uma informação importante para você. Foi prorrogado para o dia 15 do próximo mês o prazo para você participar da campanha de arrecadação de itens de higiene pessoal para a saúde da mulher. Você tem um prazo a mais aí para participar. Podem ser doados sabonetes, absorventes e lenços umedecidos que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade. Você pode levar a sua doação até as portarias do Palácio da Justiça e também no prédio anexo. A gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho